Tudo o que dá de mim, a mulher quer fazer, não mede as consequências Fez um par de topless, quando vi me deu um estresse, perdi minha paciência Por me faltar o respeito, na mulher eu dei um jeito corretivo do meu modo No quarto deixei trancada, quis ir te aprisionado e com ela não me incomoda Aqui não, posso até não ser se baixo, comigo não tem desculpa Minha criação ajuda, a velha liga é o casouro do rosto e o sistema larga do rosto E precisa passar, me conheci o namorado da minha filha caçuda A gente não deu pareia, tava de brinco na areia e o corpo cheio de brinco Não sou muito bem, o destino relacionamento, eu queria nem que ofinar Se o crente era roteiro, não dá certo com o meu dedo, nós não iríamos combinar Aqui não, posso até não ser se baixo, comigo não tem desculpa Minha criação ajuda, a velha liga é o casouro do rosto e o sistema larga do rosto Que estranho, a velha liga é o casouro do rosto e o crudo E a velha liga é o casouro do rosto e a velha liga é o casouro do rosto Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção Mas que esse mundo moderno não tem errado nem certo O achar o meu preconceito Mas não oculta a minha essência Pra mim isso é inessência E ninguém vai dar meu jeito Aqui não Nossa terra não ser se parte Comigo não tem desluta Minha criação é chuta Na verdade ninguém muda Sou bruto rústico e sistemático Sou bruto rústico e sistemático Quem vive de sonho é quadraria Pra mim já dá mãos Quem vive de sonho é quadraria E eu vivo por causa da minha maria Quem vive de sonho é quadraria Pra mim já dá mãos carinha Maria Quem vive de sonho é quadraria E eu vivo por causa da minha maria 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 Quem vive de sonho é quadraria Quem vive de sonho é quadraria Pra mim já dá mãos carinha Maria Quem vive de sonho é quadraria E eu vivo por causa da minha maria Quem vive de sonho é quadraria E eu vivo por causa da minha maria Quem vive de sonho é quadraria Pra mim já dá mãos carinha da maria Quem vive de sonho é quadraria Quem vive de sonho é quadraria E eu vivo por causa da minha maria E eu vivo por causa da minha maria E eu vivo por causa da minha maria